Todo homem fica simplesmente fascinado por uma mulher que age dessa maneira. Quer saber que maneira é? Tá aí na dúvida? Então vem pra cá, se liga nesse vídeo, que esse vídeo é pra você, gata. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Dutra, sou especialista comportamental, estudante de psicologia. Tô aqui cada vez estudando mais, me aprimorando mais pra trazer o melhor pra você, maravilhosa. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal, porque aqui tem vídeo toda semana de segunda, quinta-feira, vídeos inéditos aqui no Carol Dutra. Vem pra cá, compartilha já esse vídeo com as amigas que elas vão amar. Quer trabalhar tua autoestima, Carol? Como é que eu me empodero? Como é que eu trabalho minha autoestima? Vem pra cá que esse vídeo vai te entregar tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é aquele tipo de mulher que faz tudo que o cara quer? Você é aquele tipo de mulher que o cara nem pensou, você já tá ali fazendo tudo pra ele? Você vive mais a vida dele do que a sua própria vida? Você se afastou dos amigos pra viver a vida do cara? Você sentiu que aquela tua chama, aquela tua chama da alegria, aquela tua chama da autenticidade, ela tá se apagando ou ela se apagou? Você sente que esse cara talvez não esteja mais tão interessado assim em você quanto antes? E que talvez a sua vida esteja muito sem graça, porque você deixou meio que de lado a sua vida pra viver a vida do cara? Isso acontece muito na nossa realidade feminina. Por quê? Porque nós somos mulheres que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, a viver a vida de uma outra pessoa. Claro que a gente tem que levar em consideração todo o machismo que existe aí dentro da sociedade, em que a mulher é sempre subserviente, tem que fazer tudo que o cara quer. A gente ainda briga pra tentar melhorar alguma coisa, né? Estamos aí a caminho de uma melhora, já melhoramos muito. Mas existe ainda esse estigma, e ainda é muito forte dentro da nossa sociedade, em que a mulher sempre está fazendo tudo pra outra pessoa. E por mais que às vezes você tenha passado por isso, e que você está superando tudo isso, ainda existe um estigma que é interno. Então muitas vezes, por mais que você se perceba numa situação em que você está sendo muito subserviente, em que você está fazendo tudo e a pessoa nada, e você fala, opa, peraí, eu vou parar aqui porque senão, cadê, né? Onde eu estarei daqui a pouco? Por mais que você faça tudo isso, todo esse movimento, e percebe isso, ainda existem critérios que estão lá no teu inconsciente, critérios que estão lá nos seus passados, na sua cultura, nas suas crenças, que faz que você ainda, você aja dessa maneira. Muitas vezes você nem percebe, muitas vezes você não percebe que está sendo demais pra outra pessoa. Você é uma pessoa que às vezes se sente muito insegura, fica ali sempre perguntando pro cara onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Há sempre uma dinâmica de, será que ele está me traindo? Será que ele está com outra pessoa? Será que ele ainda me ama? Você já percebeu isso? Isso quer dizer o quê? Que você também, dentre várias outras coisas, que você também tem baixa autoestima. Um homem nunca se interessa por uma mulher que tenha baixa autoestima. Não é interessante para um homem isso. Por quê? Porque uma mulher sem autoestima é uma mulher insegura. É uma mulher que não tem projetos para o futuro, ela não pensa em si, ela não se ama. E um homem também pode ocorrer isso com os homens naturalmente. Mas não é uma pessoa interessante, não é uma pessoa que traga aquela coisa da emoção, da admiração que é tão importante dentro dos relacionamentos. Um homem gosta de uma mulher segura, de uma mulher que tenha o autocontrole, que tenha a autoconfiança. Para você trabalhar a sua insegurança, para você sentir que você é uma mulher mais forte, que você pode sim ter as suas coisas, cuidar da sua vida, é justamente você dar um passo. É justamente você ir atrás das coisas que vão te fazer bem, que vão te fazer crescer. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que cuidar de nós mesmas possa ser algo egoísta. E não é isso. Cuidar de você mesma é simplesmente se amar. É simplesmente se colocar em primeiro lugar. É deixar aquela crença que você traz lá de trás, de lado. em que você sempre tem que ser subserviente ao homem, que as outras pessoas são mais importantes do que você. Você já se pegou aí pensando, né? Pensa aí comigo. Você sempre faz as coisas para todo mundo e deixa as suas para segundo plano ou terceiro plano? Você já abriu mão de alguma coisa sua ou de fazer alguma coisa para você para fazer para o outro? Ou deixou de, sei lá, alguma coisa que tenha acontecido na sua vida? Não, eu vou deixar isso agora porque eu preciso fazer para alguém ou por alguém. Se isso já te aconteceu, se você tem todas essas respostas, você me comenta aqui embaixo que eu quero ler e me interesso muito por isso. Então, uma mulher insegura, como que a gente pode trabalhar essa segurança? É cuidando de você. É tendo novos projetos de vida. É olhando intensamente para a sua vida e se perguntar e se questionar o que eu preciso melhorar dentro da minha vida. O que eu preciso melhorar em mim mesma para que isso me faça bem, para que eu consiga ali passar no videogame da vida de fase. Talvez, eu vou te dar umas dicas aqui, presta atenção, se quiser pode anotar também. Talvez você olhar para a tua vida como um todo e perceber que você precisa estar mais perto dos seus amigos, amigos que te façam bem. Aqueles amigos que você deixou de lado porque estava dentro de uma relação que talvez não fosse tão boa assim. Ou deixou de lado porque você, você deixou mesmo, porque você quis mais viver a vida dele e a sua você deixou de lado. E preste muita atenção. Muitos homens nunca deixam os amigos, mas as mulheres deixam os amigos e as amigas. Os homens raramente fazem isso, tá? E por que você deixou essas pessoas? Que tal você dar uma ligada para alguma delas? Que tal você mandar uma mensagem, marcar um café, se encontrar com essa pessoa que você tanto gostava de bater papo? Que tal fazer isso? Que tal você fazer uma atividade física que vai te fazer bem, vai fortalecer a tua autoestima? não só melhorar a tua saúde física como a sua saúde mental. Isso já é comprovado cientificamente. Que tal você fazer algo artístico que você goste? Algo com as mãos, um artesanato? Talvez fazer uma aula de música? Dança? Teatro? Você gosta de cantar? Quem sabe? O que você gosta de fazer? Algo artístico? Pintar? O que você gosta de fazer? Isso vai te ajudar. Isso é simplesmente terapêutico. Não só te ajuda, mas é terapêutico também. Você coloca tudo ali, naquele momento ali e vai se amando cada vez mais. Porque você, fazendo essas coisas, você está se priorizando. Como é que está a tua alimentação? Vamos melhorar essa alimentação? Vamos olhar com mais carinho para a sua alimentação? Para o modo como você se trata? Vamos parar de se olhar no espelho e ficar procurando ali detalhes que não são tão legais? Parar de ficar se xingando, se auto-sabotando, se colocando para baixo, criticando demais a si mesma. Que sabe você escrever um diário não seria interessante? Já pensou nisso? Em colocar tudo ali, no papel, aquilo que é importante para você? No meio de um desabafo, sabe? Desabafar. Escrever desabafa. Ou então, você pode até pegar um aplicativo de gravador de voz e gravar. gravar o que você está sentindo. Depois de um tempo, você volta para ouvir. Depois de que você trabalhar tudo isso que eu estou te falando, você volta para ouvir, porque aí você vai ver como você cresceu, como você melhorou. É interessante isso? Por isso que o diário também é tão interessante, porque depois de um tempo, você volta lá e revê. Puxa, olha como eu era. Olha como eu me sentia. E hoje eu penso completamente diferente. Você pode também manter ou iniciar o hábito da leitura. A leitura faz tão bem para a gente. Nos leva a mundos totalmente diferentes. Comece pouquinho, se você não tem esse hábito. Comece devagarzinho e vai aumentando. Você vai pegar gosto pela coisa. Mas comece por algo que você goste, que você realmente se interesse. Meditação. Já pensou em meditar? Já pensou em dar aquela parada? Em aprender a meditar? Aqui no YouTube você encontra vários vídeos que vão te ensinar isso. Carol, eu estou num nível mais baixo, que eu preciso de uma ajuda. Quem sabe você procurar uma ajuda psicoterapêutica através de uma ONG, através de escolas clínicas, clínicas, escolas, das faculdades que possuem o curso de psicologia. Toda faculdade que tem, grande maioria das faculdades, principalmente as federais e algumas particulares, elas possuem uma escola clínica em que você pode ir lá e fazer gratuitamente. O SUS também te oferece isso. Ou tem essas ONGs em que você pode ir lá e fazer terapia por um preço super baixo. Você já pensou em se cuidar mais? Em olhar um pouco mais pra você? É isso que você tem que fazer. Cuidar da tua autoestima. Cuidar de você. Se colocar em primeiro lugar. Fazer as coisas pra você mesma, entendeu? Deixar de focar tanto no outro pra focar um pouco mais em você pra se amar mais. Um homem sente atração, um homem sente admiração pela mulher que se cuida, pela mulher que se ama, por aquela mulher que é autêntica e busca o melhor pra ela. Esse fortalecimento da autoestima só vai fazer com que você se torne mais autoconfiante. E a autoconfiança vai te levar pra um outro patamar. Não só dentro dos relacionamentos, mas na tua vida como um todo. No seu trabalho, com seus amigos, novas oportunidades de vida, de carreira. Quem sabe uma nova coisa aí apareça pra você. Novas oportunidades vão aparecer e você vai crescer ainda mais. É isso que eu desejo pra você. Não só pra deixar esse cara fascinado por você, porque ele vai se fascinar por uma pessoa que está se cuidando primeiro, que está se amando primeiro, mas a vida também vai te oferecer o melhor, o melhor que nela tiver. Tá? Espero que você guarde esse vídeo, que você compartilhe ele como presente pra uma amiga sua que precisa ouvir essas palavras, que precisa se fortalecer. Ela vai te agradecer ainda por isso. Vem pra cá, se inscreva aqui no canal, dê um like aqui se foi importante pra você esse vídeo. Tô lá no Instagram caroldutra.oficial te esperando, maravilhosa. Nunca se esqueça que você merece o melhor. Você em primeiro lugar sempre. Beijo. Até mais.